É, eu sabadão vou de AMC Veículos, onde comprar é um barato, esse sabadão tá bom demais, tá barato mesmo, porque eu quero começar com um Honda Civic Automático 2009 por apenas 43 mil reais, gente. Paraty 2007 Trackfield, alô rapaziada do surf, olha só o que eu encontrei, Paraty Trackfield, é uma Trackfield, 2007 por 21 mil e 300 reais, não vai encontrar, 2007 é preço pra vender. Gol 2008 com direção, gente, olha só, 17 mil reais, quem procura um gol com direção tá aí o carro. Santa Fé 2010, lá atrás Wilson, ó, 2010 por 57 mil e 500 reais, você tá aí ó, tá aí o carro. J6 ao lado Wilson, 2012, e essa J6, daí Rodrigão, essa J6 aí hoje nesse sabadão, gente, vai sair por apenas 34 mil e 500 reais. Também tem Range Rover, 2006, a FIPE dela é 145 mil, aqui na MC 118 mil reais, tá aí o carro pra você. A3, gente, lá ó Wilson, lá no cantinho, ó, A3 top de linha com o teto solar, bancos em couro, tá aí o carro calça dérima de pneu. Ela hoje vai sair por 30 mil e 500 reais, tá aí uma A3 2006. Paraty, Wilson, é Paraty, olha só, essa foi feita o Paraty, essa Paraty aí é 1.6, completa 2012, por 28 mil e 500 reais, tá aí o carro pra você. Escort 98, gente, tá dando ligação nesse carro, e esse escortezinho aí 98, gente, aí ó, é no dinheirinho, vem pra cá, 10 mil e 500 reais, tá aí o escortezinho pra você. Wilson, vem de frente, vem de frente, Wilson, vem de frente, vem mostrando esse escorte, pessoal de casa, pessoal, vem à frente do escorte, como falou de milha, o carro é top de linha, é o GLX. Ao lado tem Celta 2007, por apenas 16 mil e 300 reais, C4 Palace, Wilson, C4 Palace, Wilson, tá lá na rampa, e esse C4 preto aí, Palace, exclusivo em 2008, por 28 mil e 500 reais, gente. É lindo o carro, né? Eu quero mostrar uma 206 do SW 2007, ó, 17 mil e 500 reais, tá aí pra você. Ao lado nós temos o Ford Focus 2009, completo por 25 mil e 900, tem C3 na casa, bonitinho o carro, mas eu quero falar, tá ali, só, vermelhinho, ó. Olha aí, ó, Clio 2004, por 13 mil e 500 reais, Malibu 2011, por 59, o Malibu, coisa linda, LTZ, por apenas 59 mil e 900. E pra finalizar esse lindo Fiesta 2009, completo por 21 mil e 500 reais. Wilson, sabadão, é dia de comprar seu semi-novo com qualidade na MC Veículos, onde comprar Ambrato, 32595811, 32595811. Fala com o Andrei, fala com o Marco, fala com o Regis, fala com o Rodrigo, que eu tenho certeza, aqui você vai fazer o melhor negócio. E outra coisa, quer deixar o seu carro aqui, pode trazer pra cá, a gente também vende, a gente compra o seu carro, tá vendendo o seu carro, corre pra cá, rapaziada, tá comprando, troco na troca, a melhor avaliação do seu usado está aqui, na MC Veículos, onde comprar, é um barato, vem pra cá.